Oi, eu sou Guilherme Caligari, representado pela Valeria Verbe e hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre o meu trabalho. Ele sempre foi pautado pela pintura. Hoje a minha pesquisa gira em torno do desenho gráfico e a pintura ao mesmo tempo. Eu criei uma conversa entre esses dois elementos. Então, ali nos primeiros momentos do processo de uma nova pintura, eu penso que esse trabalho seria um grande cartaz ou uma grande capa de disco, de livro, página de uma revista, algum anúncio publicitário. Então, quando eu estou iniciando ele, eu sempre penso na leitura ou na disponibilização dos elementos para ficar confortável para a pessoa ler e entender esse cartaz. E depois de aplicar esses elementos na tela ali, usando um projetor pelo computador, de riscar com um grafite, eu entro com a pintura. Então, é a partir desse momento que eu entro com a pintura que o desenho gráfico fica para trás e aí a conversa é só sobre pintura e só sobre cor e tinta, entendeu? Então, essa conversa dá nesse momento, sabe? Quando eu crio um objeto de design e depois ele vira outra coisa para a pintura, sabe? Então, aí a partir desse momento onde eu vou começar a trabalhar a pintura e ele fala de cor e de massa e de tinta, esses elementos perdem o significado, né? Por exemplo, aqui onde a gente consegue ver esse zero e aqui tem o logo da Boeing, aqui tem o da Panam, aqui da Perrier, da Alfa Romeo, Lexus, eles perdem o significado. Aqueles não são mais isso, aqueles são campos de cores onde eu vou trabalhar, nesse caso, lápis de cor, giz oleoso, grafite e aqui tinta óleo, né? Então, é aqui que começa essa conversa, né? O design acabou aqui, não existe mais, tem só campos de cores para eu trabalhar e falar sobre pintura ou sobre desenho, né? E um ponto importante também no meu trabalho é o tamanho dele, né? Eu sempre me senti à vontade em trabalhar em tela maior, né? Dois metros, um e meio, esses tamanhos, principalmente dois por um e meio, que é o tamanho dessa pintura aqui. Esse aqui é um papel, uma pintura em papel que tem 1,50 por 77, 1,53 por 77, também é um tamanho que eu gosto no papel. Eu me sinto muito à vontade porque eu acho que tem o tamanho de um corpo, né? Do meu corpo, assim, eu tenho 1,80, então, eu consigo mexer nele, trabalhar e sentir, me sentir dentro dele, sabe? De alguma maneira. Então, isso começou depois que eu conheci Saitombly, que eu vi os tamanhos do trabalho dele e aquela coisa daqueles riscos que ele fazia com o braço, que ele mexia o braço, então, tem isso, sabe? Tem aqui, cadê? Aqui, ó, tem a coisa do corpo, da linha que eu pego e faço, assim, então, é esse o motivo, né? E aí, e aí, entrou o design gráfico junto, onde eu consigo disponibilizar vários elementos, muitos elementos, e ter um tamanho bom desse, desse elemento, pra eu falar da cor, né? Aqui, esse, esse zero, aqui, esse outro zero, esse dois de ponto de vista, eles têm uns tamanhos bons que me permite trabalhar com a tinta e com o óleo, é, de uma maneira mais, mais livre, com um pincel maior, etc. Então, o tamanho, esse tamanho de tela me permite isso, né? Diferente de uma menorzinha que, talvez, eu ficaria preso no tamanho ali. Então, esse tamanho de tela, meio que, eu costumo dizer que é um, uma preparação pras telas menores, né? Eu tenho trabalhos de 30 por 30, 30 por 40, por 20, que são bem menores e, pra mim, esse tamanho menorzinho é um desafio aqui, eu fico muito à vontade, né? Então, acho que é isso, basicamente, a minha pintura. Ah, o processo desse trabalho, ele é, eles são meio iguais, só que esse aqui, eu vou layoutando esse cartaz na hora ali, em vez de ser no computador, como esse aqui, eu layout tudo no computador, depois jogo na tela, esse aqui eu vou fazendo aqui no papel, porque como eu não vou trabalhar uma tinta a óleo aqui, eu vou fazer lápis e giz e caneta, aqui eu faço, vou fazendo devagar. Então, eu, por exemplo, esse aqui, eu digitei esse, esse perrier, que é de água, pintei ele, depois fiz um em cima, aí depois eu vim aqui pra baixo, pintei, depois pintei esse. Então, eu vim, eu vou colocando os elementos, eu já pinto ele na mesma hora, deixo, guardo, no outro dia eu venho, vejo o que ele precisa e etc, entendeu? Então, é meio parecido, mas é de uma maneira diferente o processo, entendeu? Então, é isso. Obrigadão, tchau, tchau.